Praia dos Milionários, São Vicente, litoral paulista. Da janela do apartamento, um morador registrou os momentos de pânico na praia. Dois criminosos aproveitaram a tarde de sol e a praia cheia para tentar assaltar banhistas. De acordo com a polícia, as vítimas reagiram e conseguiram deter um dos ladrões. O outro, no entanto, passou a atirar na direção de quem estava na praia. Uma mulher que estava na faixa de areia foi atingida por um disparo. O atirador tentou fugir correndo pelas ruas do bairro. Dois policiais de folga presenciaram a cena e correram atrás do criminoso, que acabou baleado. O suspeito levou dois tiros. Nesta imagem, aparece caído, cercado por um grupo de pessoas. O criminoso não resistiu aos ferimentos. Um outro bandido foi preso. A banhista, de 32 anos, atingida na região lombar, foi levada ao hospital e não corre risco de morrer. A polícia militar informou que havia policiamento na região durante o ocorrido. Disse ainda que o efetivo no litoral paulista está reforçado para garantir a segurança de moradores e turistas durante a temporada de verão. �ara ALE närmeto ALE ALE Obrigado.